De volta com SBT Interior e olha, a campanha de vacinação contra a raiva começou hoje em Guararapes. Muita gente acordou cedo para levar os animais de estimação e deixar a carteirinha de vacinas em dia. Vale até enfrentar fila para deixar a saúde dos animais de estimação em dia. A Silvana trouxe dois cães da família agora, mas vai voltar com outros três mais tarde. Para ela, esse cuidado é fundamental. Para a gente estar protegendo eles contra a raiva, para não ter caso nenhum e para a gente também estar protegido. A campanha de vacinação contra a raiva começou hoje em Guararapes. A cidade tem 10 mil animais de estimação cadastrados entre cães e gatos. A expectativa é de que 80% deles sejam vacinados contra a raiva. Nenhum caso da doença que pode ser transmitida para as pessoas foi registrado nos últimos anos. Por isso, a imunização é importante. Nós temos ainda na região, no estado todo, o vírus rábico circulante. E a vacina ainda é o meio mais eficaz de fazer essa profilaxia. A raiva, nós sempre falamos, é uma doença de difícil cura e de acidentes bastante frequentes. Pode pegar em humanos. Com certeza. Humano e qualquer outra espécie, seja herbívora, canina, felina, todo animal é possível de contrair a raiva. Todas as informações dos animais vacinados durante a campanha ficam registradas no sistema digital do Departamento de Saúde. Esse controle vai fazer toda a diferença se algum caso da doença for registrado na cidade. É que pelo sistema dá para saber quantos animais foram vacinados nos últimos anos. As informações também ajudam quando alguém é mordido por algum animal. Você procura o hospital. O hospital vai mandar procurar a vigilância para ver se cachorro foi ou não vacinado. E tendo esse sistema, já digita o nome do endereço, aparece o animal se foi ou não vacinado. Com esse controle, também não é necessário levar a carteirinha de vacinação do cão ou do gato e nenhum outro documento durante a campanha, que só termina em setembro. Ela chega, passa o endereço dela, a pessoa que está na mesa procura o endereço, vai lá e vê os animais que estão cadastrados, porque a gente faz um cadastro previamente com os agentes de saúde e os agentes de vigilância. E lá está. Se não tem um animal, a gente insere e coloca se foi ou não vacinado. E também a gente está vacinando do CIL por causa do controle de natalidade. Por isso, não tem desculpa para quem tem animal de estimação em casa. Afinal, quem ama, cuida. Exatamente isso. Decidiu ter um bichinho de estimação? Tem que cuidar direitinho, né? Lembrando que a campanha de vacinação contra a raiva em Guararapes acontece somente aos sábados e vai até o dia 2 de setembro.